Vai, para de sangrar, mano. Deu tudo certo, pegou tudo. Faz rápido, curativo, faz rápido, faz rápido, faz rápido. Salve, salve, galera. Aqui quem fala com vocês é o Fuga, galera. Sejam bem-vindos novamente à Subsistência, capítulo 9. Gente, tá insano o negócio, gente. A cada dia que passa é um dia de sofrimento na minha vida dentro desse jogo, gente. Na boa. A gente morreu no capítulo passado, isso é um fato, mas a gente conseguiu recuperar o nosso loot, que foi uma coisa realmente boa, né? Eu não vou pegar esses minérios agora, porque eu tenho bastante minério ali. Eu não estou fazendo tanto minério até então. Mas vamos seguindo, gente. Até onde vocês estiverem gostando, como eu falei, eu vou levando. E peço para vocês deixarem nos comentários se eu devo continuar, se a gente deve continuar com essa sériezinha aqui, se a gente deve continuar seguindo o game, beleza? Então comentem, gente. Por quê? O que eu tenho de planos para hoje, além de, claro, tentar se manter vivo mais um dia e explorar. Eu quero ver se eu consigo criar... Ah, só falta mais um. Eu vou criar mais uma chave. Eu vou gastar essa energia para criar mais uma chave. O nosso gerador está aqui trabalhando a mil. Eu acho que eu tenho aqui algum material já preparado para isso. Só mais um pouquinho, eu posso descer e ver se tem alguma isca aqui. Eu continuo infectado, gente, lá desde o segundo, terceiro episódio. Eu estou infectado. Mais um peixe. Eu acho que agora a gente consegue criar esse antídoto, hein? Se bem que não vou conseguir ainda. Não vou conseguir ainda porque vai me faltar o fígado. Fígado esse que eu vou ter que matar um... Não sei se é lobo ou... É aleatório, né? É aleatório que dá o fígado. Acho que eu tenho um óleo de peixe aqui. Tem mais algumas ervas. Pega você. Eu acho que é isso, né? Faz mais um desse. É, vai faltar realmente só o... Não eram nem essas e sim essas aqui. E o fígado, mas eu não tenho fígado. Então, infelizmente, a gente vai ter que deixar isso aqui fazendo... Assim que a gente conseguir o fígado, a gente pega mais uma alga que está faltando e a gente consegue criar esse antídoto. Eu acho que essa seria uma boa... Vou fazer, hein? Isso aqui seria uma boa forma da gente melhorar um pouco as nossas... As nossas condições ali, né? Então, talvez se eu achar mais uma alga já para deixar isso aqui pronto... Posso? Posso? Não só posso, como eu acho que eu vou me arriscar a tentar achar um fígado hoje. Eu acabei criando durante a noite bastante flecha. Ou só porque eu quero agora uma alga, eu não vou achar uma alga, mano? Elas pérolas que a gente achou lá no começo ainda, eu não sei para que eu vou usar. Aqui embaixo tem um monte. Maravilha. Deixa eu pegar essas duas algazinhas. Oh, oh, oh! Oh! Vou dar uma explorada aqui por fora rapidinho. Vou pegar esses recursos que nós temos aqui. Tentar matar um coelho... Mas eu acho que eu não consigo, né? Tá bom. Eu... Olha, não sei não se eu não... Arriscaria matar mais um... A gente vai precisar caçar. Eu vou precisar do fígado, senão eu não vou conseguir me curar desse negócio, gente. Aquele puma do capítulo passado me deixou também... Cara, foi... O capítulo de ontem foi muito tenso. Foi muito judiado na minha pessoa, cara. Foi muito judiado aquilo ontem. Mas foi divertido. Foi bem divertido. Ah, aquele ursão vai. Ah, ele vai. E vai de arco e flecha mesmo. Bem que eu vou pegar ele lá do lado que eu estou da minha base, né? Se eu der sorte dele me dar um fígado... Vem, urso. Pior que ele vem por cima do negócio, mano. Nossa, mas ele cai ali que parece que... Vem se quebrando todo, né? Vamos, urso. Cai. Para de sangrar logo. Para de sangrar logo. Vai, para de sangrar, mano. Deu tudo certo. Pegou tudo. Faz rápido, curativa. Faz rápido, faz rápido, faz rápido. Puta aqui... Mano. Eu comecei bem já hoje, velho. Ah, jogo lazarento. Lasqueira, velho. Onde é que eu estou, mano? Vamos lá. Vocês não queriam ver meu sofrimento, gente? Está aí, ó. Mano, eu tinha pego o fígado. Eu tinha... Mano. Tinha pego o tecido. Tudo bonitinho, velho. Tá de brincadeira comigo, velho. É, gente. Subsistence. Quem nunca se frustrou com esse jogo, que levante a mão quem já jogou. Porque, manos... A gente estava indo tão bem até o sete, oito ali, né? Até o sétimo episódio. Espero que eu consiga, pelo menos, pegar o meu loot de volta de novo. Porque se eu perder o loot, daí é zoado, cara. Eu perder o loot, daí é zoado. A exploração que eu queria fazer hoje não vai rolar, né? Fiz a chave, fiz tudo... Não, cara. Não posso perder esse loot. Não posso perder esse loot. Tá muito longe ainda. É, vai até. Vai um tempo até a gente chegar lá ainda. Mas talvez eu vá encontrando caixas aqui, alguma coisa. Pra gente poder pegar, né? Podia ir cortando madeira, pegando coisa. Mas, cara, eu quero minhas coisas de volta primeiro. Depois eu penso nessas outras coisas. Acho que vai dar. Se eu conseguir pegar e fazer esse antídoto aqui logo de uma vez, está ótimo, gente. Aí o cara vai abrir aqui e vai achar o antídoto agora. Agiliza, mano. Agiliza. Aqui que está longe o caminho ainda. Ó, ó. Vamos pegando as malas, caras. Vamos pegando as plantas. Vamos pegando o negócio de fazer corda aqui, ó. Jogo frustrante, caras. Ó, urso, eu não quero nada contigo, mano. Só vou pegar a bolsa aqui e vou embora. Aí começa a vir curativo. Começa a vir tudo aquilo que eu não preciso agora, né? Bora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Gente, eu espero que vocês estejam curtindo esse meu desespero aqui nesse meu... Nesse jogo. Na boa, não. Cara, eu confesso que eu estou me divertindo, apesar de que morrer não era a minha opção, mas já foram duas e uma logo agora no começo. Mas o título provavelmente vai ser o resgate do meu loot ou alguma coisa assim. Tinha mais coisas para pegar ali. Eu não sei se de fato somem, por isso que eu estou indo o mais rápido possível, porque eu não quero correr esse risco de perder. Eu não devo estar muito mais longe agora. Essa árvore aqui me dá lava. E não é toda hora que eu acho uma larva, né? Show. Mais uma caixita. Eu acho que eu já estou perto. Quer dizer, ainda tem uns metros pela frente, mas não falta mais muito. Muito urso aqui ao redor, cara. Eu já consigo ver a base daqui. O urso está vindo? Está vindo, mano. O que eu fiz para você, urso? O que eu fiz, mano? Não quero nem olhar para trás. Eu tenho medo de levar uma bocanhada aqui dele. Mas acho que ele não veio mais, não. Boa. Pegado aqui. As minhas coisas aqui de volta, vai. Maravilha. O fígado está ali, está tudo ali. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer esse antídoto de uma vez por todas. Falta só o fígado. Falta tudo, na real. Falta você, você. Acabou. Ok, eu acho que eu vou conseguir me curar desse negócio de uma vez por todas. Deixa eu colocar essa carne, essa gordura. Essa carne a gente já pode comer. Esses dois morangos eu vou acabar comendo também. Guardar isso. Usar. Aleluia. A gente conseguiu se curar da infecção, cara. Está de brincadeira comigo esse jogo, mano? É sério, velho. É sério mesmo. Você está fazendo o que aqui, coelho? Esse pingarda está aqui. Ah, é porque eu morri de novo. Tanto bastão, vou fazer uma caixa só. Um bastão desse daqui a pouco, né? Bom, o negócio de pesca, eu ainda não saquei como é que é. Mas eu posso tentar mais uma vez. Mas cada tentativa dessa é uma larva que eu perco e uma chance de criar um óleo. Mas eu tenho que aprender como fazer isso. Eu não vi o feedback de ontem, então eu não... Eu não sei se está... Olha, isso aqui está pronto. Vocês me mandaram a dica ou não. Mas vamos dar uma olhada nisso aqui agora. Algodão. Ah, tem um monte, cara. Ah, não. Tem um só. Isso é só um, cara. Tudo essa planta vai me dar um algodão, mano? É isso? Ou três? Ah, não. Deu três. Seis. Nove. Para eu criar a tal da jaqueta, eu preciso de... Tá. Maravilha. Cenoura e o tomate também estão prontos. Tá. O tomate. E os outros ainda não, né? Vou guardar esse algodão aqui, porque eu acho que eu vou usar ele. Posso pegar a semente de tomate. Poderia plantar mais algodão? Vou plantar a semente dessa aqui de planta medicinal. Não tenho semente de algodão mais nesse jogo? Ah, velho. Não, pior que eu não tenho mais, caras. Ah, velho. Queria plantar mais algodão. Podia poder extrair daqui a semente, né? De alguma forma. Mas não, não dá. Tendão. Eu vou precisar de tendão para fazer esse casaco. Não vou? Ah, não. Não vou. Pano acolchoado. Mais três algodão aqui, ó. Então, acho que vai dar para... Não é nada, mano. É quatro. Eu preciso de um monte disso aqui. Nossa, mano. Eu estou... Cara, eu vou ter que plantar muito, 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 muito. Tem aqui a semente de algodão, ô, cabeção. Aí, ó. Vacilou de novo. Ok. Caras, é muita coisa para se pensar ao mesmo tempo, sabe? Não... Bip está médio, nem está pronto ainda. Eu já tirei dali. Eu disse que eu ia pescar. Caras, é... É realmente é muita, muita coisa para a gente pensar e para a gente fazer, né? Mas vamos lá. Eu preciso pescar. Tem as... Tá, beleza. Acho que isso aqui eu vou acabar guardando essas munições, porque eu não estou usando. Ahn... Isso aqui eu posso desligar que está parado. Peguei um minério de ferro, tá? Cadê aquela chave que eu tinha feito? Eu não tirei daqui, ótimo. Eu vou ter que deixar um pouco crescer essa massa. Eu quero ver se eu não faço ou uma cama ou talvez a bancária de trabalho eu não vou conseguir. Eu vou ter que criar mais um fabricador de massa. Eu acho que vai ser o próximo item que eu vou criar, gente. Esse fabricador de massa. A gente vai aumentar a capacidade de massa aqui. É. Só para a geladeira vai precisar de 200 de massa. Então eu vou ter que fazer isso. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Negócio de plantação, cara. Se eu... Se eu fazer mais... Se eu criar mais desses negócios aqui, né? Cadê eles? Enfim, se eu criar mais os esquemas de plantação ali. Eu acho que está lá no negócio lá. No comando. Mas se eu criar mais... Eu não tenho capacidade de manter porque eu não tenho cinzas, cara. Saca? Não tem quase cinza. Agora isso aqui, ó. Eu sei que o botão direito puxa. Se eu segurar. O esquerdo joga. Soltei tudo. Não estou apertando nada. E agora? É. Pegou. Ah, quando ele pegar eu tenho que... Deixa eu ver. Eu vou ter que apertar ou não. Fisgar. Tá? E enrolar. Vamos, mano. Fisga. Fisgou. Enrola. Aí, ó. Boa. É isso. Ah! Pegar. Uh! Maravilha! Conseguimos pescar um peixe, gente. Ah! Estão pensando o quê? Estão pensando o quê? Conseguimos pescar um peixe. Então, realmente, vale a pena, hein? Posso deixar ele aqui? Quer dizer, eu posso extrair o óleo já? Já ir preparando, já ficando armado mais pra frente, né? Ok. Vamos dar uma rodada aqui ainda. E apesar dos pesares, olha, eu acho que eu vou acabar fazendo corda, eu tenho bastante. Acho que eu posso fazer mais algumas tábuas e pegar mais algumas madeiras por aqui. Eu acho que eu posso fazer mais alguma fundação. Talvez expandir um pouquinho mais a base. Acho que daria pra gente fazer isso também. Já que agora a gente tá aqui, tem tempo. Conseguimos nos curar da infecção. Apesar de ter morrido no começo, a gente conseguiu um bom progresso hoje, gente. E assim, ó. Se vocês quiserem, a gente continua. Olha, com certeza. Eu tô curtindo bastante, apesar da dificuldade. E olha que eu tô jogando no passo e que os caçadores não tão vindo me atacar. A propósito. O que eu tinha visto, quer ver? Isso aqui, ó. Eu tinha visto isso aqui. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, ó. Essa marcaçãozinha amarela. Tem uma aqui, um pontinho, né? E tem outro. Em algum outro lugar por aqui eu tinha visto. Eu não sei se são os acampamentos deles. Eu não tenho certeza disso. Mas eu acho que são. Vocês podem comentar aí também, gente. Show de bola. Caras. Ah, lobo. Ah, lobo. Eu não vou... Deixa o lobinho lá agora, vai. O coelhinho não era uma má ideia. Coelho é sempre bom. Um paninho é sempre bom. Bom, eu acho que pra cá... Acho que tá de boa. Acho que eu vou acabar fazendo mais uma fundação. Tem umas escotilhas aqui. Tem umas coisas muito da hora aqui pra baixo, ó. Pode reconstruir pra cima. Cara, tem bastante coisa. Eu posso fazer corda também. Eu guardei algumas fibras lá na caixa. Caso a gente perder o nosso loot, tem alguma coisa lá sempre, né? Ai, ele me viu. Mas tem... Deixaram uma caixa aqui embaixo. Passei por aqui e jogaram a caixa, né? Eu vou fazer mais algumas fundações pra trás agora. Podia ter feito essa daqui. Essa aqui eu vou fazer na frente depois. Futuramente. Tá, tem uma pra lá. Quatro. Uma, duas, três, quatro. Mais uma. Ah, e vou fazer... É, eu acho que eu vou fazer assim mesmo. Vou colocar uma atrás. E vou colocar umas... Eu acho que eu vou deixar só a primeira parte uma solta e as de trás eu expando de três em três, eu acho. Eu vou fazer isso. Mais fácil fazer lá por cima, né? Eu ia ter virado o piso, mas tudo bem. Tudo bem, vai um assim, um assado. Ótimo. É isso aqui que mais ou menos que eu queria, gente. Eu só vou fazer mais... Dois. Três. Eu vou ter que pegar madeira. Madeira vai precisar sempre. Sempre, sempre, sempre vamos precisar de madeira. Um bifão aqui dentro queimado. Maravilha. Tá fácil a vida. Mais um aqui. E eu devo fazer mais um outro aqui. É por aí. Por aí, gente. Por aí. Ah, faltou tábua. O que tá fazendo? Vou ter que catar madeira. Aproveitar um pouquinho do dia aqui e eu vou pegar mais algumas madeiras. Aí, gente. Eu peguei alguma coisa de madeira. Eu não peguei lá muita coisa. Só o que tava aqui próximo. Só pra gente fazer algumas fundações e expandir um pouquinho mais ali. Enquanto isso, eu acho que o negócio da massa ali deve estar pronto, né? Deve estar cheio o suficiente pra gente talvez utilizar ele mais uma vez. Agora, eu tenho que pensar na questão de iluminação. Eu tenho que... Nossa, gente. Tem muita coisa pra pensar. Muita coisa pra fazer. Tá. Onde é que eu tava? Duas, duas. Vem mais uma fundação aqui, né? Vem mais uma fundaçãozinha aqui. Se bem que eu posso cancelar uma, porque tem uma sendo... Ah, não. Essa aqui. Maravilha. E... Não sei. Eu acho que eu passo mais uma parede dessa aqui. Pra ficar que nem essa. E daí a gente vai fechando depois com o tempo as paredes pra trás. Tá bom. Ó. Já vai dar pra gente usar de novo. Tá show. Só quero colocar essa aqui aqui. Aí, ó. Mais ou menos... Pelo menos assim, inicialmente, eu acho que tá bom, né? Olhando de frente. Mas eu acho que vamos fechando com o tempo. Conforme a gente for pegando os recursos. Conforme a gente for tendo, de fato, tempo pra isso. Mas... Aí, ó. Melhor do que tava lá no começo, né? E... A minha escada tá se deteriorando, ó. Tô vendo aqui, ó. As batidas do urso. Deve ter quebrado ela. Pra isso, eu acho que eu precisaria desse cara aqui, ó. Eu não consigo criar agora. Mas vamos lá. Vou colocar essa carne pra fazer. Manos, agora vem a questão, ó. Eu não saí atrás da chave. Eu tenho uma chave, então eu não preciso criar uma agora. Iluminação seria interessante. A cama seria, mas eu não tenho... Ano suficiente pra fazer uma cama. Tábua. Tábua. Foi eu sem tábua de novo, mano. Bancada de trabalho. Cara, bancada... Se bem que eu não consigo, porque eu não vou ter massa suficiente. Eu vou ter que acabar fazendo esse fabricador de massa, cara. E depois o armazenamento. Caraca, gente. É coisa, gente. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Legal, eu vou comer umas amoras. O que mais que eu poderia fazer aqui? Quinze. Hum... Eu não tenho tecido. Ah, mano. Eu vou ter que fazer uma plantação gigante de algodão ou alguma coisa assim, né? Agora a gente tá em falta de tecido, gente. O rifle não seria uma má ideia, hein? O rifle não seria uma má ideia. O que é que me falta? E parece ali que tem a quantidade necessária. Aqui depois eu faço só uma porta ou uma abertura e deixo a parte aqui de fora aberta e a parte desse lado a gente fecha o telhado ou, sei lá, a gente muda de posição. Enfim. Tá, motivo pelo qual eu não consigo... Ah, eu pensei que era cinco, mano. São quinze, velho. Não tá de brincadeira comigo. Então eu vou deixar... Eu vou acabar deixando pra criar isso. Acho que amanhã. Porque amanhã a gente sai explorar. Tenta achar mais uma caixa dessas top ali, já que a gente tem uma chave. Daí a gente vai luteando, vai pegando, vai farmando madeira, vai pegando tora pra gente... Vamos ter que focar nas toras de novo. Sair agora à noite aqui, eu não sei se vai ser uma boa ideia, gente. Posso dar de cara com um animalzinho aqui e um abraço pra mim, ó. Inclusive tem um urso ali em cima, já. Então tem que ter muita calma nessa hora. Eu só quero tirar uma dúvida, mas... Eu acho que eu não guardei tábuas dentro do caixote lá. É, não. Eu guardei só isso aqui. Mas não tem problema. A gente vai farmando, vai indo atrás das coisas. A gente vai conseguindo... Aos pouquinhos eu acho que a gente vai conseguindo de alguma forma ter sucesso, gente. Eu vou dar aquela salvada. Me despeço por aqui, gente. Obrigado novamente pela presença, pela moral, por vocês estarem aqui assistindo. Os dois últimos episódios, esse e o de ontem, foram tensos, gente. Esse aqui é o começo, o de ontem é o final. Então, aos pouquinhos a gente vai tentando evoluir. E eu espero que vocês estejam curtindo. Ela já vai virar à noite e vai pro dia 9, é. Vai começar o dia 9. Grande abraço, gente. Espero que vocês estejam curtindo. Aproveita pra deixar aquele like aí, daquela comentada. Compartilhar, se inscrever no canal se você estiver chegando agora. e curte jogos de sobrevivência. Estamos sempre trazendo alguma coisa nova por aqui. Grande abraço a todos. Eu sou o Fuga, gente. Até os próximos vídeos. Falou. Fui. E aí Fui. Música Legenda Adriana Zanotto